Música Olá galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo de várias opiniões. Como a gente está falando no mês de maio, no mês de maio tem muitas datas comemorativas. Além de ser um mês dedicado às mães, que é o segundo domingo do mês, ele também é um mês dedicado às noivas. A maioria das noivas se casam. As make-ups que serão apresentadas no canal do Andrade, todas dá para ser usadas como noiva. Até porque, na minha opinião, a maquiagem que a noiva usa depende da personalidade que a noiva tem. Bom, falando um pouquinho sobre os meses das noivas. Devido a igreja católica celebrar neste mês o mês de Maria, aqui no Brasil, Maria, mãe de Jesus, passou a ser considerado um mês favorável para os casamentos. No velho continente, era celebrado o mês das flores e o mês mais bonito do ano. Até porque o mês de maio é o mês do outono. Apesar de que eu prefiro a primavera, mas o outono, ele é uma estação mais chique, que prepara para o inverno. Bom, espero que vocês tenham gostado da curiosidade, o porquê em maio, aqui no Brasil, é celebrado, além do dia das mães, o mês das noivas. Se você gostou do vídeo, clique em curtir para mim. Abaixo no bloco de anotações estarão todas as minhas redes sociais. Aproveita, se inscreve no canal. Gente, eu peço desculpa e eu peço para que vocês deixem anotações no bloco de notas, assim, nos comentários abaixo do bloco de notas. Se eu falar muito rápido e vocês não entenderem, eu sou muito acelerada. Beijo, galera!